Bom, há uma maneira que a mesa está de três dias. Nós estamos chegando em quase 260. E eu quero convidar o público e o FONAM para vir e seguir nos sostenendo, para assinar a gente para ir e firmar com o nosso trimestre, com um total de 578, para assinar a gente para participar na eleição do dia 22 de setembro. O SACU é um lugar um pouco fascinante e tem uma aglomeração com outros partidos também, mas agora que há um pouco mais restos, Deus nos confia com outros que o FONAM para vir a firma. Eu estou satisfeito. Eu agradeço imensamente nosso público e o FONAM, nosso fiel votador e o FONAM. Nós estamos agradecidos para que todos nos sostenem aqui e, claro, eu quero convidar vocês para vir e passar o ascenso do dia aqui, para que a cena nos fique claro, para que nós faça participar na eleição. Corabão, televidente, nós queremos uma direção nova, nós queremos um manejo novo e nós vamos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.